Salve, salve, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao Inédito Brasil, 13º Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou Marcelo Aliti, diretor artístico do festival, e hoje venho apresentar uma das atrações mais bacanas desse ano. Para celebrar o lançamento do filme Gritando, dirigido por Alexandre Mapa, que traz a história da banda Gritando HC, a gente tem o prazer de apresentar um show histórico com vários ex-integrantes, enfim, nós vamos reviver a história aqui do Gritando HC. Satisfação! E Dana HC Tá nesse palco Hoje especialmente Não tem como Entrar já tocando sem falar que Tá aqui hoje com o Hit Com o Dio Renato, caralho, mano Tipo Edgar, mano Tipo, essa parte de formação Que teve presente No Musicals E que fez muita Muita diferença em nossas vidas Importante dizer também Que o filme Nos trouxe muita reflexão, né Renato Do tempo que tudo que aconteceu Nos resolvemos E a gente tá, mano Eu particularmente, tá ligado Deu até um acelero No coração, assim De realizar esse desejo De ver todo mundo reunido E fazendo um som Porque o Guitana HC é isso, mano A gente evoluiu com o tempo A gente amadureceu As nossas ideias A gente era muito novo Passamos por muitas coisas Que não Não estava No script A gente não imaginava Mas o importante de tudo É que a gente conseguiu fazer E estamos fazendo A história E sempre trazendo junto Um membro Que tá sempre com a gente Mesmo não fisicamente Que é o Dona Aldeira E é um prazer imenso Poder Junto com toda a equipe Com a colaboração De muita gente Ter Tornado isso real O valor Da história Do Guitana HC Na cena Hardcore Punk rock brasileira É isso aí Obrigada Subindo e descer Não quero ir com você No meio desse fogo Funk SP O ERAC Música Já está valendo Sentindo essa noite Eu bato pra foder Desarguida Descendo o HC Desarguida Descendo o HC Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar Pespindo e descer Não quero ir com você No meio desse fogo Funk SP O ERAC Mas de hoje é pra valer Continua essa noite Eu bato pra foder Gritando o HC Gritando o HC Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar Ei, você vai escutar O grito de revoltar No céu é ecoar HC Tintando Yeah Mandar um abraço Pra galera que tá nos vendo Nossos amigos Galera de banda A gente tá ligado que tem uma parte De brother aí, de vários lugares De São Paulo Do Brasil, pessoal do Nordeste Galera do Sul As bandas de hardcore punk aí Que sempre tá junto, lado a lado Um grande salve E pode ter certeza, mano, que tá todo mundo junto, cara Porque é assim que faz a parada, velho É união, mano Mó orgulho, vamo aí É união, mano, vamo aí Liberdade para conduzir nossas vidas é o que queremos Liberdade para conduzir nossas vidas é o que queremos Libertar Nossas correntes Esqueceram que sofremos Liberdade para conduzir nossas vidas é o que queremos Libertar Nossas correntes Esqueceram que sofremos Ae Muito agrotóxico Na alimentação Principalmente dos brasileiros, cara A gente come veneno, mano Todos os dias Adoecendo a população, cara Condenando a toda essa merda De sistema É hora de almoçar Um, dois, um, dois, três, quatro Tem muita química na terra do bar Colorida e radiante, nossos frutos vão ficar Pra matar a minha sede, o chumbo tá na água Aja atividade na comida congelada Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Tome fones fecais e aromatizantes Precisa café e nada no refrigerante O leite é sacanagem e na talha feijurada Você preferiria brotar vitaminada Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Tem muita química na terra do bar Colorida e radiante, nossos frutos vão ficar Pra matar a minha sede, o chumbo tá na água E a radioatividade na comida congelada Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Chope, chope É hora de almoçar Fora contaminado, depois do jantar Chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope Chope, chope Answer É hora de almoçar Interменado, depois do jantar Chope, chope Yo tarde Chope, chope Chope, chope É, foi tudo bem em cima, assim. Pintou o convite da live, reuni toda a galera, marcar ensaio, juntar todo mundo. A gente não toca, porque é 18 anos. Renato, Edgar, fez uma foto, Rit. O dia a gente já é mais recente de rolê. Enquanto... Ó, que legal. É, isso. Enquanto isso, ainda continuamos escutando tiros. É. Escuta o tiros. Escuta o tiros. Escuta o tiros. Um, dois, um, dois, três, dois. Fecha toda hora, a cidade de guerra civil. Ignora-se, armada, sem nenhum profil. Vardados e armados, repriam a população. Políticos, corrompidos, escorrem toda a qualidade. Tira, tira, escuta o tiros. 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 Fecha toda hora, a cidade de guerra civil. Ignora-se, armada, sem nenhum profil. Vardados e armados, repriam a população. Políticos, corrompidos, escorrem toda a qualidade. Tira, tira, escuta o tiros. 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 Tira, 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 escuta o tiros. Tira, tira, escuta o tiros. Tira, tira, escuta o tiros. Sim Você é punk com você 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 Um lindo rosto adolescente Porque você é diferente O que te faz acreditar O que te faz acreditar O que o mundo vai mudar Com você quero aprender Como um jovem deve viver Tantos férios vou te dar E a seu lado vai avisar Você é punk com você 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 A menina da sala ao lado Tá me deixando apaixonado Quando eu vejo no intervalo Com seu cabelo arrepiado Com seu cabelo arrepiado Porque você se mexe assim É tão difícil olhar pra mim Eu não senti sua magia Me ensino que é a daquia Você é punk com você 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí